Olá amigos do canal Rester Tech, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar de como você aumentar a produtividade no uso do WhatsApp no dia a dia do seu trabalho. Como eu já falei em outros vídeos aqui no canal, o WhatsApp hoje é a minha ferramenta principal de comunicação com os meus clientes, com os meus parceiros, com as pessoas que trabalham em projetos junto comigo. E por conta disso eu desenvolvi alguns hábitos que talvez sejam úteis para você e é por isso que eu estou trazendo aqui nesse vídeo 6 dicas ou 6 usos que eu tenho no WhatsApp com as ferramentas dele mesmo no dia a dia enquanto eu estou produzindo, enquanto eu estou me comunicando com os clientes. O primeiro deles é utilizar o WhatsApp no computador, se você ainda não faz isso, você não sabe o quanto de produtividade você está perdendo. É muito simples, é só você acessar o WhatsApp, no computador você acessa web.whatsapp.com, lá vai aparecer um QR Code, você abre o menu do WhatsApp e lá no menu você vai ao WhatsApp Web, aponta para o seu computador e pronto. Tudo que você tem no WhatsApp aqui no smartphone você tem lá na tela do computador e ainda não tendo que ficar digitando aqui no celular, gravar áudios lá sem ter que ficar segurando o botão lá, você dá para gravar, ele começa a gravar, depois é só enviar. É muito mais prático as utilizações e sem contar o fato de você poder arrastar as coisas que você já está trabalhando ali no computador direto para a tela do WhatsApp e enviar para os seus contatos. Outro uso que eu tenho é o hábito de criar grupos de trabalho dentro dos clientes que eu atuo ou os projetos que eu estou trabalhando. Por quê? Às vezes dentro de uma empresa existe mais de uma pessoa que decide sobre o projeto que você está desenvolvendo. Então ao invés de você ficar mandando para um monte de gente, cria um grupinho, joga lá projetos para aprovação lá dentro, o pessoal já discute ali mesmo, já aprova e muitas vezes você ganha dias de pera que você teria no e-mail, por exemplo, você ganha esse tempo na produtividade naquele grupinho de trabalho dentro do WhatsApp. E já que nós estamos falando de grupo, o terceiro uso que você tem dentro dos grupos do WhatsApp, que é uma ferramenta muito legal, é a possibilidade de você poder responder e poder citar as pessoas. Todo mundo já conhece esse recurso, mas quando você está num grupo de trabalho que tem muita gente, às vezes as mensagens se perdem. Então você clica lá na mensagem, vai em responder, digita a sua resposta, envia, e ele já está citando o que você está respondendo, a mensagem específica que você está respondendo. E quando você quer chamar uma pessoa dentro de um grupo muito grande, é só colocar o arroba lá e o nome da pessoa ou o telefone, ele marca a pessoa e notifica também, mesmo que a pessoa tenha silenciado aquele grupo. Então isso é muito útil em grupos grandes, quando você não quer perder o fluxo das atividades. Outra coisa que eu uso muito é enviar áudios para os meus contatos, quando eu tenho que explicar algo um pouco mais complexo, que no texto vai demorar demais, já manda o áudio e ali você consegue explicar muito melhor. E quando não, eu utilizo também a escrita através do áudio, que tanto o WhatsApp quanto os teclados do Google também já tem essa funcionalidade. É muito prático, se você não usa isso ainda, passe a incorporar essas ferramentinhas que já estão ali e use no seu dia a dia, que você vai ver que muito tempo você vai ganhar com esses hábitos adquiridos na utilização da ferramenta. Outro hábito profissional que eu tenho em WhatsApp é fazer dele como se fosse o meu sistema de solicitações, de tickets dos clientes. Então quando o cliente me manda alguma coisa e no meio daquelas conversas tem uma solicitação, normalmente eu vou lá e marco aquela mensagem, porque ele vai para uma área específica, que fica lá arquivado todas as mensagens que você marcou. Aí a partir do momento que eu executo aquela solicitação e respondo para o cliente, eu desmarco e já sai de lá. Então é como se fosse o meu checklist, o meu sistema de tickets, também utilizando a ferramenta, o app WhatsApp. E por final, o sexto item que é muito bacana, que foi incorporado aqui no aplicativo há pouco tempo, é o status, que nós tínhamos lá no Snapchat, que nós tínhamos também no Instagram, nós temos no Instagram. Só que aqui eu vejo um uso mais interessante ainda, que é você fazer dele como se fosse o seu antigo newsletter, né? O antigo mailing que você enviava para as pessoas. Você pode, por exemplo, estar veiculando um anúncio da sua empresa no Facebook, você pode muito bem jogar aqui no status, que aí todos os seus contatos que já estão aqui no aplicativo vão ver aquela publicação. Então eu vejo um uso do status no WhatsApp diferente do Instagram ou do Snapchat. Ele pode ter um uso bem mais profissional, haja vista que os seus contatos profissionais já estão aqui na sua agenda e interagem com você no aplicativo. Então é isso aí, pessoal. São os meus seis usos ou seis dicas do WhatsApp para a sua vida profissional, aumentando aí a sua produtividade. O que você achou dessa minha listinha? Coloca aí nos comentários quais são outros usos que você tem, o que você faz para poder tornar o WhatsApp mais profissional no seu dia a dia. Gostou do vídeo? Clique em gostei. Se inscreva aqui no canal Rester Tech. Um grande abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí